Ombligo, nosso grupo que Stalita representa, de certa forma, o Festival Sete Sois e Sete Luas de 2022, que se aconteça a partir de Cabo Verde, mas concretamente com uma pequena residência que se aconteça na Terra Falma. Tem uma outra região na Cabo Verde, e um também fala mais à frente com o diretor do espetáculo Marco Abondanza. Mas antes do que eu recebo ali no nosso café, por favor, não se cheguei ali perto. Ombligo. E bem-vindo ao calor de Cabo Verde. Bem-vindos ao calor no espanhol. É calor também que está a falar? É muito calor. É muito calor, o calor de Cabo Verde. Como é que se diz? Calor de Cabo Verde. Calor verde. Ah, então pronto, já está traduzido. Tudo tranquilo, tudo bem. Bem-vindos a Cabo Verde. É a primeira vez que vêm a Cabo Verde? Primeira vez, sim. Agora, queria que vocês se apresentassem. O guitarrista é? Sim. Eu sou Angel, sou o guitarrista e o Silvador. Ah, ok. É uma função nova aqui em Cabo Verde, porque tem muita gente que assumia, mas não se assumisse como uma profissão, como uma função musical. Mas é um trabalho. Em Espanha também, mas ele está trabalhando nela. Ah, ok. Mas é um trabalho muito exigente, sobretudo porque quando não há fôlego, não há afinação, estraga-se todo o trabalho. E o seu nome? Eu sou Anika. Anika. Agora, é a primeira vez que vêm a Cabo Verde? Sim. E como é que estão a ver Cabo Verde? O quê? E como é que estão a ver Cabo Verde? O que me parece? O que me parece? Sim, sim. Muito bonito, precioso. A comida muito rica. Cachupa forever. Nunca, nunca. Mas já experimentaram ou hoje será a primeira vez? Não, 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 não. Já hemos comido e é incrível. Mas qual é a versão que vocês experimentaram? A versão cachupa guisada ou a cachupa fresca? Mas gostou mais de... Não, eu prefiro mais a outra que é mais... Ah, ok. Tem mais caldo, tem mais mútuo. Ah, ok. Eu prefiro... Sou um péssimo Cabo Verdeano. Agora, vocês estão juntos há quanto tempo na música? Pois seis anos. É um projeto novo. Mas vocês são músicos há mais tempo. Sim, sim. Vocês estão na música individualmente há mais tempo, não? Sim, sim, sim. Eu estudei no conservatório, música clássica. E depois abandonei e fui à la calle a tocar... Beber outras experiências. Sim, a tocar com os músicos da rua e aí conheci a Ángel. E começamos a tocar na rua, no metro... No metro de Madrid. No metro. Quando começou o projeto. E aí começamos a componer as primeiras músicas, no metro e na rua e depois os conciertos. E Ángel, você está na música quantos anos? Eu sou autodidacta e llevo 10 anos, mais ou menos, estudiando música e tocando com outros músicos. E entre eles, Ana, com ombligo. Ok. E, sim, essa é a minha vida. A música é a minha vida. E eu saí de falar, se você percebe algumas palavras, porque no Cabo Verde não entende algumas palavras no espanhol. Eu estava a falar sobre calle, porque está a tocar na rua, mas a Anika vem de conservatória e acaba para lá no conservatório. Depois vem com essa toca na rua, ganha outras experiências. E o Ángel, ele é autodidacta, prende o sonho, bate o treino. E depois de 10 anos de toque, ele também acaba para ganhar outras experiências, e se está a tocar na rua. Agora, chegar a Cabo Verde e encontrar um país que tem alguma proximidade cultural e histórica com a Espanha, mas muita diferença em termos estruturais, logísticos, faz muita diferença para a vossa realidade musical? Chegaram aqui e tiveram um choque de realidade, ou foi fácil chegar e entender e já conheciam alguma coisa sobre Cabo Verde? Foi um pouco choque, porque é muito diferente de tudo. Primeiro, o linguagem, a comunicação, primeiros dias, muito difícil, como... Era cheio de mímica. Tem o que vocês fazem musicalmente também, não é? Porque o nosso português é... Mais ou menos. Mais ou menos. De 0 a 10, menos 1, mais ou menos. Mais ou menos. E o primeiro dia, mas depois já estamos como em casa. Ah, sim. Ótimo. E a música é muito diferente também. Sim. E os músicos que vocês tiveram a oportunidade de conhecer? Já estão numa residência musical no Tarrafal, certo? Sim. No Tarrafal é brava e fogo. Ok. Mas nessa oportunidade vocês tiveram de encontrar músicos que provavelmente são, na maioria, autoridatas, porque Cabo Verde não tem estruturas de escolas, de músicas e conservatórios. Mas há, por exemplo, músicos que se formaram quase como o Ángel, de forma individual. E chegaram e encontraram músicos com grande nível. Qual é a observação ou que tipo de análise fazem da realidade musical aqui, dos jovens que estão aqui? De os músicos daqui, não? Sim. Pois eu, como guitarrista, sobre todo de lo que me fijo, muito nível. Ou seja, muito, muito nível. E uma concepção do ritmo da mão direita muito estabele. Eu acho que em Espanha há algo como... Não sei se isto o poderás traduzir, mas há algo como mais, que é mais um pouco o swing. Aqui, em Cabo Verde, o que estou notando é tudo muito recto e com muito tempo e muita precisão. E isso é muito bom. Eu falei que em relação a músicos cabo-verdeanos fica bem surpreendido, tendo em conta que no Cabo Verde, exato, há músicos autodidatas, sem dúvida, mas que ao mesmo tempo tem um bom domínio de mão direita e que a nível de compasso e precisão rítmica, tem precisão e certeza no compasso. E que a nível de Espanha tem uma autorialidade, tem chovariação, tem chov dinâmica, tem um ritmo, tem uma forma de tocar a mão direita que pode ser um bocadinho diferente, mas que ali, exato, a pessoa escuteceu precisão. Com swing diferente. Exatamente. Agora, vocês vão estar ao vivo, vocês vão trazer o quê para o vosso espetáculo? Quem não conhece o Ombligo vai encontrar o quê no palco? O quê temos encontrado na igreja? Não, o quê? Ah, encontra no Ombligo. No vosso espetáculo. A nossa música é muito diferente, não só da Cabo Verde, sino também espanhol, porque não é típica, é um pouco rara, é um pouco mezcla de muitos folclores, mas também como rock progressivo, então, há muitos cambios. Há uma presença latina em geral ou é mais específica espanhola? Word music, um pouco. É mais como algo sincero que nos ha salido de as coisas que nos gostam, as coisas que hemos escutado e nos han marcado e nos ha salido este remix, que é um pouco raro, pero é sincero. Então, não só nos vai costar em Cabo Verde compartilhar a nossa música com os músicos, mas em qualquer parte, porque as canções são curiosas. Acho que isso está claro lá na casa, a partir do princípio de uma sinca, nada diferente do que é que não pode ouvir na portuguesa, a nível de alguns palavras a próximo. Então, o que eu tenho que traduzir-te a uma... Mas eu queria perceber, por exemplo, a nível dos trabalhos que vocês têm feito musicalmente, já tinham feito alguma saída internacional ou é a primeira vez através do festival? Sim, é a primeira vez. Primeira vez. Ok. E como é que está a ser esta experiência com Sete Sols e Sete Luas? Sendo que o festival existe desde 1993 e tem promovido grandes estrelas internacionais. Há nomes, por exemplo, a nível de Cabo Verde, ainda há pouco estávamos a falar, eu e o diretor do espetáculo, ele dizia, por exemplo, do que é, por exemplo, trabalhar com uma artista que é um Grammy Award, como a Cesare Evra, que já ganhou um Grammy, que é um dos prémios mais importantes da música mundial. E vocês estão praticamente no mesmo roteiro de espetáculo e da importância dos Sete Sols e Sete Luas. Como é que vocês chegaram a esse festival? Nos escribieron a um correo electrónico da Embaixada de Espanha, em Cabo Verde, porque o cónsul, que depois vendrá, em um viagem de carro, em Cabo Verde, escutou a nossa música em carro e gostou muito, e decidiu trazer-nos... E ouviu aqui em Cabo Verde? Ele ouviu a vossa música aqui de Cabo Verde? Sim, Alcaro, em um CD, e decidiu escrever-nos e convidar. E a gente está falando que, a nível de suas participações, vocês entraram nesse festival, foi principalmente para um convite que o cónsul-geral de Embaixada de Espanha fazesse, depois de ter ouvido isso, na carro, sabe na carro também, escrava para o ABCs de Música, então eu acho interessante fazer esse convite, então que ela se efetiva, se essa participação. Vocês já têm data de espetáculo já divulgados, definidos? Quem quer conhecer o ombligo, começa a assistir os espetáculos a partir de quando? Esta noite, a praia... Já sabem o lugar? Palácio da Cultura e do Lobo, às 19h, 7h da noite, vão estar ao vivo? Sim, ao vivo. Será um show só vosso, ou será em parceria com outro grupo? Sim, com... Com Paula Vibona, Tarafal, sete show e orquestra, e ombligo. Mas na cidade da praia vai ser só este show? Não? Na cidade da praia vai ser só este show? Sim, sim. E depois vai com sete sois, sete luas. Ok. Vai haver uma digressão, vou passar por Santo Antão, já passaram por Maio. Maio, Ilha do Mundo. Brava e... Brava, Fogo e Tarafã. Ok. Não tenho ele diretor de... Sete sois, Salita Giudano na interpretação e na colher de informação. Nostro papá. Sim, é o papá de todos nós. Agora, Paula Vibona estava a falar que é uma das convidadas também para o programa de hoje e também para o Festival Sete Sois, sete luas. foi uma das selecionadas, vai estar aqui ao vivo. Vocês já conheciam a Paula antes ou conheciam a partir deste festival? A partir do festival. E vocês vão trabalhar juntos também neste festival? Sim. Como é que vai ser? Muito bem. Muito fácil. Estamos compartilhando muito tempo juntos. A primeiro concerto juntos não compartilhamos música, mas depois ao segundo nos vamos escutando e vamos dicindo... Mas será num formato Jam Session ou vão produzir alguma coisa específica para o espetáculo? Isso. Producimos. Vão produzir. Mas sempre há um eco para a improvisação? Sim. Em todo momento, sempre. Como, que ato um solo e já vemos um pouco como o resolvemos no directo? Nós pensamos na música e decidimos arreglos, melodias. Eu já pude ver, por exemplo, que vocês já têm produções já publicadas, já têm videoclipes no YouTube e há espetáculos. Mas vocês já têm um projeto, um CD produzido juntos? Sim. Temos um CD que sacamos há dois anos. Há dois anos. Foi em 2020? 2020. Sim. E agora estamos terminando de gravar o nosso segundo CD, que saldrá em 2023. Na mesma linha do World Music ou será diferente? Sim. Mesma linha. E agora? A vossa apresentação é muito inérgica, traz muita, digo, encenação, há muita interação também. Vocês comunicam muito com os olhares, o que os americanos chamam de body language, há muita linguagem corporal. É um trabalho que acontece espontaneamente, naturalmente, ou vocês têm essa intenção de comunicar também com o corpo, com o olhar, com as expressões faciais? Espontânea. Espontânea, sim. Espontânea. Então, seis anos foram intensos. Quando é muito emocionante. Por seis anos não chega para as pessoas comunicarem tanto. Pensei que fosse um trabalho de backstage, de salas de ensaio, de preparação. Não. Não. É espontânea. Quando há mais emoção, há mais energia. Sim. Ok. Muito prazer. Vamos conversar mais à frente. Esteja à vontade para o vosso pequeno almoço. É que agora vamos aproveitar para fazer a apresentação das informações sobre o estado de tempo e vamos voltar a falar daqui a pouco, porque hoje, voltando para Creoulo, nós também temos, além de nossos convidados, ali na Show da Manhã, o grupo Ombligo, nós também temos ali também mais à frente, Paula Bivona, nós também temos a Tarfal Sete Luas Band, que está ali também nesse festival e que se apresenta um bocadinho desse trabalho. Agora, antes de um despedido, eu queria aproveitar ali. O que é que significa ombligo? Ombigo. Bico? Ombigo. Ombigo, em português. Bico. Ok. Mas por quê? Não sabemos. Quem decidiu o nome? Porque estávamos no metro e uma pessoa ofereceu-nos queréis dar um concierto? E dijimos, sim. Como os chamais? E dijimos, não temos nome. Então, se nos ocorreu, ombligo. Ombligo. É um nome simples, fácil de lembrar. Depois se fala também um bocadinho da nascença, da raiz. Acho que tem... Cada um tem um tipo de ombligo. Ombligo. Pelo menos em Cabo Verde tem um sentido especial e o Marco conhece. Certeza. Ombligo é a ligação... Nós, por exemplo, aqui em Cabo Verde, dizemos que de onde és? E a pessoa diz, o meu bico está enterrado em determinado lugar. O meu ombligo está enterrado em determinado lugar, que é onde nasceste, de onde és. É uma ligação não só com a mãe, mas também com o espaço onde nasceste. Aqui em Cabo Verde tem um sentido... Pensei que vocês fizeram isso para homenagear Cabo Verde, de alguma forma. Não, estou brincando. Estão bonitos. Estou brincando, mas aqui tem um sentido diferente, principalmente para quem faz a música do interior de Santiago. Funaná, Batuco. As pessoas dizem, o meu ombligo está enterrado em Santa Catarina, em Tarrafal, de onde sou. É uma ligação com a terra. E há uma proteção enorme com o ombligo. Proteção em termos de saúde, acredita-se muito no ombligo, principalmente no interior de Santiago. Há uma mística em torno disso também. Quem, por exemplo, quando se corta o cordão umbilical, por exemplo, aqui, tradicionalmente guarda-se uma parte. A mãe guarda até a vida adulta da criança. E vai conhecer o seu pedaço de ombligo. Muito interessante. Perguntem sobre isso, haverá uma explicação muito melhor do que a nossa no interior. Para depois, já... Marco pode ajudar nisso. Você conhece bem os ombligos do Cabo Verde. E na Espanha podemos contar, sem Cabo Verde. Tem um sentido especial.